A animação brasileira tem crescido a níveis mais rápidos do que a China, muito acima do resto do Brasil. A gente tem crescido a mais de 10% ao ano. Esse crescimento enorme mudou o cenário brasileiro de animação, criou efetivamente uma indústria, mas trouxe também grandes desafios e grandes oportunidades. Os desafios são a gente administrar esse crescimento. A gente precisa não só manter a qualidade e, para isso, a gente precisa criar novos personagens. A gente precisa capacitar a nossa equipe, capacitar o nosso pessoal. E aí que vêm as oportunidades. E, especificamente, nesse caso do curso de graduação em produção de animação, a gente vai falar uma coisa raríssima no mercado, que é o produtor de animação. Por aquilo que pareça, é muito mais fácil você achar bons artistas, é muito mais mais fácil você achar bons animadores do que você achar um bom produtor. Eu costumo falar aqui no estúdio que eu estou dando o meu braço direito para ter um produtor de animação, um produtor executivo aqui, bom, aqui no estúdio. Então, essa é uma oportunidade para você, é uma oportunidade única que eu acho que você aproveite. O mercado precisa de você e o meu braço aqui também está te esperando. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!